Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês E antes de eu começar um novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal Que já deixam aqui o seu like de incentivo e é claro, que compartilhem os conteúdos com os seus amigos A você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e é claro, se mantenha-se sempre atualizado Antes é claro de eu começar o vídeo, quero deixar alguns avisos e também agradecer também Ao consumidor que fez o investimento no produto, na série Rava Storm 2019 E também avisar que as especificações de peso e preço adicionais estarão na descrição do vídeo Então qualquer coisa de informação adicional, é só abrir a descrição, vai estar lá pra vocês também Bom, então como vocês estão vendo, nós estamos aqui com uma unidade da série Rava Storm 2019 Esse é o novo quadro da série da Rava, que já está desde o ano passado Que já teve, né, os modelos que foram mais trações vendidos, que era o vermelho, o laranja e o rosa E agora fizeram essa nova coloração, que é um azul com roxo vermelho Como vocês podem ver, quadro lindo Ele usa a mesma geometria base do quadro TSW Jump Portanto, só pra deixar um alerta primário aqui pra vocês A caixa de direção é Mega Over Não é Tapered Muitos me perguntaram, Max, é Tapered? Não, parece, mas não é Apesar de ser meio gordinho aqui embaixo, engana bem Na frente aqui nós não temos soldas, são soldas lisas Nós expomos aqui embaixo o cabeamento interno com as saídas aqui atrás Aqui no canote e no central, como vocês podem visualizar, olha só Nós não temos marcas de solda Então ele é praticamente 100% sem solda E é um dos modelos, olha só que legal, o detalhe do adesivo E aqui em cima também E aqui atrás, olha só Quadro muito lindo Ele foi muito bem desenhado, muito bem adesivado A sua pintura E aí vem a questão principal Max, e o peso? O mesmo do da geração passada, 1.9 kg Não mudou, tá? Canote, 31.6 E aí vem o kit da Rava que vem de praxe, né? Que já vem de padrão Então nós temos Canote Rava Nós temos a mesa Rava Nós temos a abraçadeira de Canote E nós temos o Ridão Lembrando que essas peças Elas são vendidas junto com o kit, tá? Então não tem como eu desmembrar Vender só o quadro, por exemplo, tá? O envio do produto é pra todo o Brasil Como vocês sabem disso Ah, quase me esqueci aqui a parte dos tamanhos A série roxa Vermelha, aqui no azul Somente 15,5 ou 17 Tá? A tonalidade laranja Vai ter 15,5, 17, 19 ou 21 Não me perguntem o porquê que a Rava não fez 19 dessa série Não sei se foi por causa do lote Não sei se vai ter o 19 num próximo lote Eu não posso dar essa informação Sem que a Rava me comunique alguma coisa Tá? A garantia do quadro Dois anos contra defeito de fabricação Na sua estrutura Lembrando, é claro E uma informação extra também Que eu não poderia deixar de faltar Que é a questão de limite de peso Tá? Porque me perguntaram e eu confirmei com a Rava Então o limite de peso recomendável Pela Rava neste modelo É de até 95 quilos Tá? Acima disso A Rava não vai dar garantia Por conta de sobrepeso Tá? Então estou repassando essa informação Pra vocês não terem problemas aí De utilização Então se gostou do vídeo Deixe um comentário aqui embaixo Se tiver interesse em investimento do quadro Pode me acionar pelo WhatsApp Pelo Facebook Ou pelo Youtube aqui mesmo também Que eu vou ter o prazer de atender vocês Lembrando que o quadro é vendido sob encomenda Tá? Então recebo aqui na loja Faço a conferência E envio pra todo o Brasil Como este caso aqui Já vai ser entregue pro seu destinatário Tá? Qualquer coisa Serei um prazer de atender vocês MaxBikeSP A sua Bike Shop Na internet A sua Bike Shop A sua Bike Shop A sua Bike Shop